Milhares de pessoas manifestaram-se na capital da Macedónia do Norte, Skopje, para denunciar o que classificam de ingerência do ex-primeiro-ministro Zoran Zaev na justiça do país. O protesto foi organizado pelos conservadores que integram o Partido Democrático para a Unidade Nacional Macedónia. A principal formação da oposição quer uma investigação em eventuais abusos de poder depois da revelação de uma gravação comprometedora para Zaev. Zaev deve ser indiciado e responsabilizado pelo abuso de poder, obstrução da justiça e humilhação do país. Na gravação da conversa em questão, Zaev deixa entender que tinha conhecimento prévio da recomendação do procurador num caso politicamente sensível. O ex-primeiro-ministro deixou o cargo no mês passado passando os comandos para o então legislativas de abril.